Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Vou falar da soma dos ângulos internos de um polígono. Como nós sabemos, um triângulo tem três ângulos, nesse caso aqui, A, B e C. Quando nós somamos esses três ângulos aqui, isso dá A mais B mais C, que dá 180 graus. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos dá sempre 180 graus. Para descobrir se é verdade ou não, basta fazer uma experiência simples. Pega o ângulo B e o ângulo C, nesse caso aqui, determina o ponto médio desse lado e dobra esses ângulos B e C por cima aqui desse ponto médio. E depois, o ângulo A, você dobra também e você vai perceber que esses três ângulos juntos vão formar meia volta, ou seja, 180 graus. Então, em um triângulo, sempre acontece isso. Ao somar os três ângulos, dá sempre 180 graus. Com base nessa informação da soma dos ângulos internos de um triângulo, podemos determinar a soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono. Por exemplo, um quadrilátero. Nesse exemplo aqui do lado, nós temos, então, algo parecido com um trapézio, mas pode ser qualquer quadrilátero, qualquer polígono com quatro lados. Você vai perceber o seguinte, que o quadrilátero tem quatro ângulos. Está aqui, um, dois, três, quatro ângulos. Nós podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Basta traçar uma diagonal nesse quadrilátero. Fiquei, então, com esse triângulo aqui de cima e com esse aqui de baixo. Com isso, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Como temos dois triângulos, duas vezes 180, que dá 360 graus. Então, qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360 graus. Num pentágono, que é esse exemplo aqui logo ao lado, nós podemos pegar um dos vértices desse pentágono e também traçar diagonais. Está aqui uma diagonal, duas diagonais. E nós dividimos o pentágono em um, dois, três triângulos. Portanto, teremos o quê? Três vezes 180, que é igual a 540 graus. Então, em qualquer pentágono, a soma dos ângulos internos dá sempre 540 graus. Já num hexágono, num polígono que tem seis lados, nós temos seis ângulos e podemos fazer a mesma coisa. Selecionamos um vértice, nesse caso eu escolhi esse, poderia escolher qualquer outro, e traçamos as diagonais que partem desse vértice. Podemos traçar três diagonais a partir daquele vértice. Logo, dividimos esse hexágono em quatro triângulos. E aí, a soma dos ângulos internos de um hexágono, 4 vezes 180 graus, que vai dar igual a 720 graus. Em qualquer hexágono, a soma dos ângulos internos dá sempre 720 graus. Será que nós podemos determinar uma fórmula para isso? Sim. Repara só. Como nós utilizamos sempre triângulos, vou partir aqui do quadrilátero. O quadrilátero tem quatro lados, e nós multiplicamos 180 graus por 2. 2 é a mesma coisa que 4 menos 2. Vou pegar o número de lados do quadrilátero, subtrair 2 e multiplicar por 180 graus, que isso vai dar 360 graus. O pentágono acontece a mesma coisa. 3 é a mesma coisa que 5 menos 2. Ou seja, pegamos o número total de lados de um pentágono, 5, tiramos 2, e aí multiplicamos por 180 graus, que vai dar 540. E no hexágono, a mesma coisa. 6, que é o número de lados de um hexágono, menos 2, que multiplica 180 graus. Isso vai dar, então, 720 graus. Logo, para um polígono qualquer de n lados, nós temos a seguinte fórmula, que eu vou escrever aqui em verde. A soma dos ângulos internos, que eu vou chamar de SI, é igual ao número de lados do polígono, que eu estou chamando de N, menos 2, que multiplica 180 graus. É assim que se determina a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Esse SI aqui é a soma dos ângulos internos. Esse N é o número de lados do polígono, menos 2, vezes 180 graus, já que estamos trabalhando apenas com triângulos. Nós dividimos as figuras em triângulos, e aí multiplicamos, então, o número de triângulos por 180 graus. E o número de triângulos que vai ficar dentro de um polígono, quando a gente pega um dos vértices e traça as diagonais desse vértice, é sempre 2 unidades a menos do que o número de lados desse polígono. Espero que tenha ficado claro esse vídeo sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar plugado nas novidades. Um grande abraço. Até os próximos vídeos.